... adindo a mente e o coração daquela pessoa, mudando, desfigurando a sua própria imagem, a imagem dela com relação a outras pessoas, e aquela pessoa parece que perde a sua capacidade de lidar com os seus sentimentos, as suas emoções, com a sua própria vida. Ela começa a deixar suas responsabilidades, as suas tarefas, as suas disciplinas espirituais, como a leitura da Bíblia, a oração, e começa a cair num estado de destruição deplorável, que Satanás lança ela a esse estado, Satanás lança a pessoa nesse estado terrível. É uma situação difícil de lidar, todos nós podemos chegar a esse nível, se as duas primeiras picadas penetraram o nosso coração, e nós, sabe, permitimos que ele avance terreno na nossa mente e no nosso coração, ele pode nos levar até a depressão. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Qualquer pessoa, pode ser o grande super-homem de Deus, ou recém-convertido, ou não-crente, qualquer pessoa está vulnerável à depressão. É interessante que isso, às vezes, dá até mais em rico. Pessoas que têm mais posse, têm tudo para ser feliz, bem material, não têm dificuldade financeira, mas caem em depressão. Cuidado, querido. Na verdade, a depressão nada mais é, segundo tudo aquilo que eu tenho visto, do que uma grande mentira de Satanás na mente do homem. Deplorando a tua imagem, a tua auto-imagem e a tua visão, com relação ao mundo e às outras pessoas. E entenda que isso será um problema crescente nos últimos dias. Precisamos vencer a depressão, ou seremos levados à próxima picada de Satanás. Abra comigo em Gênesis 4. Gênesis 4. Lá no começo, nós temos o remédio para a depressão. Gênesis 4. É Deus falando com Caim. Gênesis 4. 6 e 7. Gênesis 4, 6 e 7. Gênesis 4, 6 e 7. A Bíblia diz, Então disse o Senhor a Caim, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Nós podemos dominar os primeiros dois níveis na sua vida. Quando Satanás vier com desencorajamento, quando Satanás vier com confusão de espírito, você pode dizer não a ele. Cheio da palavra de Deus, rejeitar estes grandes enganos de Satanás. Para que você não chegue a esse nível profundo e terrível da depressão. Você pode dominar os seus sentimentos. Você pode dominar as suas emoções. Você pode administrar os seus pensamentos. Psicólogos mesmo dizem que, os pensamentos nós não temos como controlar o fluir dos pensamentos dentro da nossa mente. Mas nós podemos aprender a administrá-los. Isso vem de Deus, e isso vem do diabo. Isso é para a minha destruição, isso é para a minha edificação. Isso é bênção na minha vida, e isso é desgraça. Eu não aceito em nome de Jesus. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, meu irmão, aprenda a dominar os seus sentimentos. Aprenda a dominar os seus pensamentos. Na verdade, Caim foi cheio de pensamentos de ódio, de ira, e esses pensamentos levaram a total ruína e destruição dele. Deus observou isso e disse, cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti segurar esses sentimentos. Não faça isso que você está desejando fazer. Em outras palavras, domine o próprio. Falta o Espírito Santo, falta domínio próprio. Amém? Entenda que isso vai ser um problema constante nos últimos dias. Por isso, nós não podemos negligenciar as nossas disciplinas espirituais. Pastor, o que são as nossas disciplinas espirituais? Leitura da palavra, oração, adoração, tempo com Deus. Quando você começa a arrancar isso da sua vida, você se torna uma pessoa vulnerável às picadas e ao veneno de Satanás. Amém? Fala comigo, Deus me livre da depressão. O quarto nível, o quarto veneno, o quarto picado, a quarto picada de Satanás, é a perda da visão. Fala comigo, perda da visão. E nós vemos vários personagens da Bíblia que perderam a visão de Deus. Eram homens de Deus. Tinham dons e talentos especiais. Mas Satanás sorrateiramente os seduziu e os enganou. E os fez perder a visão. Querido, não perca a visão de Deus para a sua vida. Amém? Não perca a visão de Deus do seu coração. Por exemplo, Saúl. Saúl era para ser um grande rei de Israel, um rei ungido. Mas a partir do momento, ele se deixou levar por seus sentimentos, para agradar o povo. Desobedeceu uma lei de Deus, poupando o rei dos amalequitas, a Gague. E ali foi o fim do seu reinado e a sua ruína. E passou de um rei ungido, cheio do Espírito Santo, que profetizava, para no final da sua vida morrer, logo após consultar uma necromante, ou seja, consultar mortos, demônios, e ser morto, por também uma malequita, que ele havia poupado lá atrás, em desobediência a Deus. Perdeu a sua visão. Perdeu a visão de Deus. E é nesse nível, nesse estágio, que nós começamos a duvidar que Deus nos chamou. se Satanás começa a lançar isso no teu coração, querido, cuidado. Esse é o alvo das suas picadas e ferrões anteriores. A única maneira em que podemos navegar sobre essa tempestade, quando Satanás parece que coloca nuvens nebulosas ali, influências espirituais para tentar arrancar a nossa visão, nosso alvo, nosso propósito, querido, não se desvie do teu trajeto. Fala comigo, eu não posso me desviar do trajeto. Você precisa continuar, prosseguir para o alvo. Amém? Continuar na fé. Mesmo que eu não veja nada, eu não sou guiado por sentimentos, eu não sou guiado pelas minhas emoções, eu sou guiado pela palavra de Deus. Levante a sua Bíblia comigo e fala, eu sou guiado pela palavra de Deus. Aqui está minha bússola. Aqui está meu instrumento de direção. Ainda que eu venha perder a minha visão, Satanás não vai roubar a minha visão. Porque eu tenho a palavra de Deus, querido. Amém? Quando as coisas parecerem nebulosas na sua vida, parece que há uma tempestade, parece que há uma nuvem ali, tentando te impedir de caminhar, parece que as coisas não conseguem ser visíveis. Continua caminhando por fé. Continua andando sobre as águas. Continue caminhando com o Senhor. Não se desvie do trajeto. Na segunda guerra, querido, os navios dos nazistas, usaram essa estratégia para tentar acabar com os navios dos aliados. O que eles faziam? Eles pegavam os navios deles, posicionavam em locais estratégicos, e jogavam fumaça no meio, do campo de batalha ali, no meio do mar. Aí os navios aliados, entravam no meio do mar ali, perdiam a visão, e se chocavam uns nos outros. Morreu mais gente, foram destruídos mais navios, chocando uns com os outros no meio das nuvens, no meio daquela, aquele nevoeiro criado pelos nazistas, do que pelos torpedos, torpedos que os nazistas lançavam contra eles. Mas então, com o passar do tempo, aqueles almirantes criaram também uma estratégia, e passaram para todos os navios aliados, para que eles pudessem romper, vencer aquela dificuldade, eles colocaram uma lei, não vamos nos desviar do nosso trajeto, mesmo que nós não consigamos enxergar nada, mesmo que os nazistas tentem colocar nuvens, e nós percamos a nossa visão, continue no trajeto. Não se desvie do seu trajeto.